Pode escuta, pode escuta, pode escuta, pode escuta que essa aqui do Iaga é foda, escuta, escuta Essa novinha tão acelerada, diz que é mocinha mas já tão fudendo E na favela ficaram famosa, só que o pai dela não tá entendendo E a Gugome está monitorando, se ele te pega ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta, de ficar com a bucetinha ardendo Elas gostam que bate, elas gostam que extinga Elas gostam que pega firme, escula, se mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que extinga Elas gostam que pega firme, escula, se mete a pica E a Gugome está monitorando, se ele te pega ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta, de ficar com a bucetinha ardendo Elas gostam que bate, elas gostam que extinga Elas gostam que pega firme, escula, se mete a pica Ela gosta que bate, ela gosta que extinga Ela gosta que chega firme, escula, se mete a pica Essa novinha tão acelerada, diz que é mocinha mas já tão fudendo E na favela ficaram famosa, só que o pai dela não tá entendendo E a Gugome está monitorando, se ele te pega ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta, de ficar com a bucetinha ardendo Elas gostam que bate, elas gostam que extinga Elas gostam que pega firme, escula, se mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que extinga Elas gostam que pega firme, escula, se mete a pica E a Gugome está monitorando, se ele te pega ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta, de ficar com a bucetinha ardendo Elas gostam que bate, elas gostam que extinga Elas gostam que chega firme, escula, se mete a pica Ela gosta que bate, ela gosta que extinga Ela gosta que pega firme, escula, se mete a pica Tchau, 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 tchau